do mundo. Já o pequenino Estado de Sergipe, onde as festas juninas também são um evento especial e o primeiro de todos, um cantor, um grande cantor, conhecido por Rogério, apelidou, numa das festas realizadas em Areia Branca, a nossa festa realizada ali no Estado de Sergipe, como o país do forró. A partir de Rogério e a partir de Areia Branca, quando administrava aquele município o prefeito Sousa, Sergipe ficou conhecido em todo o Brasil, no setor turístico, como o país do forró. O meu querido Estado não fica atrás. Lá os santos juninos são intensamente celebrados. A principal característica que destaca a nossa festa é uma extraordinária diversidade, fazendo-a ser considerada por muitos como o melhor São João do Brasil. Eu mesmo considero. E não é barrismo. Cada cidade sergipana celebra as datas com características muito próprias. É um espetáculo variado de cores e sabores para agradar todos os gostos. Uma grande festa gastronômica segue paralela às músicas e às danças. Os espetáculos pirotécnicos, outra tradição do ciclo junino, continuam vivos em Sergipe. Talvez o único Estado brasileiro a conservar esse ritual em todas as etapas. Brincadeiras, grupos folclóricos desfilando nas ruas, muitos chotes, chachá de baião, ritmos musicais genuinamente nordestinos, comida típica da melhor qualidade, paz e harmonia. Quem passa os festejos juninos em Sergipe nunca esquece. A cada ano o forró caju, realizado nos mercados. E a vila do forró, que acontece na Orla da Atalaia, atrai milhares de pessoas para os festejos em nossa bela capital, Aracaju. Lá, o primeiro dia de junho é recebido com a salva de fogos de artifício. E, a partir daí, a festa começa. Na Rua São João, no bairro Santo Antônio, acontece a tradicional troca de mastro, campeonato de quadrilhas e multiforró. Simultaneamente, os espetáculos multiplicam-se em outros pontos da cidade. No forródromo, em frente ao mercado municipal, no Gonzagão e no Centro de Criatividade, se concentra grande parte da população para assistir ao vivo shows de artistas regionais e concursos de quadrilha.